Bermar Cilindro para massas Bermar modelo BM22NR O cilindro para massas Bermar é utilizado principalmente em pastelarias, confeitarias, rotisserias e afins. Está dentro das normas de segurança da NR12 e certificação compulsória do Inmetro. É a única máquina com rolos de 30 centímetros de comprimento que utiliza o rolo maciço e regulagem de espessura preciso, fazendo com que a massa cilindrada saia de maneira uniforme. Bermar 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 Bermar